Como pode? O Jefferson Costa! Apresenta... Histórias do Quartal! Conscrito. Aquele que foi alistado ao exército. Conscrito. Pessoa que se alista às forças armadas. Do latim, conscriptus. Alistado. Recruta. Baixa. Quando o militar que está na ativa vai para a reserva. Engajamento. Quando o recruta, vira soldado do efetivo profissional. Sangrar. Quando você se dá mal, se ferra. Aluno! Cicê! Pronto. Não tá bom, aluno! Pronto. Tá baixo! Pronto. Muito bom, aluno! Aluno! Cicê! Pronto! O que nós não fazemos? Por um soldo maior. Caga pra carcaça. Campan! Ah, o início do ano. Nesse momento, alguns quartéis já fizeram a primeira baixa. E a escala está cada dia ficando mais apertada. Tão apertada que estão piruando até o corneteiro. É, a corneteiro. Achou que não ia tirar serviço? Ha, 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 ha! Sua hora chegou! O pessoal de sessão? Ha, 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 ha! Vocês também já estão na escala, não é mesmo? E logo após alguns outros períodos, a escala do um por um irá chegar. Puff! Ah, ah, ah! Senhor, a escala um por um está devidamente proibida. Ela não pode mais acontecer. Ah, quer dizer então que não pode mais ter um por um? É, sim, senhor. Hum, ok. Já mostrou que você tem conhecimento? Demonstrou para todo mundo que você sabe o que tá falando? Mostrou que agora o exército brasileiro é Nutella? Não, não era isso que eu queria dizer. Guerreiro, você já errou a partir do momento que você me interrompeu. Não, eu só queria falar... Cala a boca e deixa dez. Mas, senhor, esforços físicos também não podem... Cala a boca, guerreiro, e deixa quinze soldados Nutella. Ah, Brasil! 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 8, 0, 9, Brasil! 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, Brasil! Permissão pra... Cala a boca, guerreiro. Só levanta quando eu acabar de falar. Sim, senhor! Como eu ia dizendo? A escala um por um nada mais é. Ha, 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 sim, sim. Irei tentar explicar ela mais detalhes. Você entra de serviço. Passou um dia inteiro. Você sai. E amanhã você está de novo. Ha, 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 ha. O soldado antigo teme esse dia. E esse time está chegando. Ha, 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 ha. O dia que o soldado antigo tira um por um na guarda e o cabo tira permanência na bateria ou companhia. Ha, 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 ha. Enquanto o sargento oficial... Ah, o sargento oficial dorme. Ha, pirei pra isso. Mas em meio a todas essas turbulências, existe algo no coração do soldado que acaba de enganjar. A força que faz ele movimentar num por um, na escala apertada. Em todo momento, enquanto ele tira o serviço, ele só pensa em uma coisa. Na verdade, ele pensa em duas coisas. A primeira é que os co-inscritos estão vindo e ele será rendido. E a segunda... Ha, a segunda. Poder sangrar os novos recrutas. Ha, 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 ha. O que você falou, soldado? Oh, permissão, coronel. Eu disse poder ensinar os novos recrutas. Ha, 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 ha. Muito bem, soldado. Ha, 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 ha. Sim, os co-inscritos. Os co-inscritos da nova leva. A leva de 2001. Turma de 2019. Essa que se apresenta agora. Irá saber se servirá ou não novos co-inscritos. Seja bem-vindo ao exército. Ha, 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 ha. Compai! Ah, com licença. Eu gostaria de saber se esse é o lugar certo. Ah, é aqui mesmo. Ah, então o que eu devo fazer? Ah, você deve colocar a camisa pra dentro e entrar naquela fila, guerreiro. Ah, obrigado. Correndo! Correndo com o escritor! Imagem do cão! Olá, senhores. Primeiramente, bom dia. Hoje vocês estão na seleção complementar. Sim, sabemos que vocês já fizeram a primeira parte, a segunda parte. Então agora nós vamos lá para o ginásio. E vocês irão ter mais algumas entrevistas. Terão que entregar algumas documentações. Alguns testes também podem ser feitos. E algumas outras inspeções. Mas hoje vocês saberão se vão servir ou não. Então vamos até o ginásio e é isso. Ah, e só um recado aqui. Alguém aqui só tem ensino fundamental? Quem só tem ensino fundamental aí? Levanta a mão, por favor. Ah, rego, hein? Vamos querer estudar, hein, senhores. Brasil. Vamos até o ginásio. Não sirvam! Vocês irão se arrepender! Nossa, o serviço deve ser muito sinistro. Olha só como é que o cara tá! Olha pra frente, o escritor maldito. Olha pra frente! Então, guerreiro, seu nome é Alberto, o da Galberto, o outro bizonho? Ah, sim. Quando me responder, responda sempre com sim, senhor. Entendido? Ah, sim, 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 senhor. Eu irei fazer algumas perguntas para você. Entendido? Sim, senhor. Você usa drogas? Sim, senhor. É o quê? Você usa drogas? Sim, senhor. Você fala isso assim, abertamente. Sim, senhor. Você tem droga na sua mochila? Sim, senhor. Guerreiro, eu vou te prender. Sim, senhor. Pé! Pronto! Pronto, 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 pronto! Pronto! Prenda esse guerreiro! Ah, senhor! Fala! O senhor mandou eu responder todas as perguntas com sim, senhor. E eu só estava fazendo o que o senhor mandou. Quê? Tá de sacanagem com o inscrito? Sim, senhor. Não, 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 não. Para, guerreiro, para. Para de responder tudo com sim, senhor. Responda tudo com a sua opinião. E sem medo, entendido? Tá. Você usa drogas? Não. Você bebe? Não. Quer servir? Não. Ok, vai servir. Volte aqui amanhã às cinco e meia. Mas, mas, mas... Próximo! Campan! Uau! Poxa, meu sonho é ser sargento do exército brasileiro. Só papirar ferozmente, guerreiro. Eu tento, mas não consigo. Calma, guerreiro. Eu já estive assim, perdido nos estudos. Porém, o Papiro Feroz me ajudou. Papiro Feroz? Sim, Papiro Feroz. É um curso totalmente online, que vai garantir a sua aprovação. Fiz, adorei e hoje estou formado. Nossa, sério? Eu quero. O que eu tenho que fazer? Aqui. Acesse esse site. Vê a melhor forma de pagamento. Cadastre-se e tenha acesso às melhores videoaulas. Com materiais de qualidade. Vou agora me cadastrar. Agora. E papirar ferozmente. Fala, galera. Guerreiros e guerreiras desse meu Brasil varonil. Futuro e sargento do exército brasileiro. Caraca, várias dicas maneiras, bem explicadas, nesses materiais. Caraca, fiz uma ótima decisão em comprar esse curso do Papiro Feroz. Biso Feroz. Biso Feroz. Biso Feroz. Valeu, Papiro Feroz. Valeu, Papiro Feroz. Ropi, senhores, primeiramente quero agradecer a vocês pelo apoio. Obrigado mesmo de coração. Chegamos a 50 mil, agora a 60 mil e em breve a 100 mil. É, eu acredito. Valeu mesmo pelo apoio de vocês. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Brasil, eu sei que demora, mas a animação é assim mesmo. E curte, compartilha e comenta aqui. Vocês sabem que eu sempre estou vendo os comentários e respondendo. Não seja chato, o militar é superior à zoação. Fé em Deus, que ele é o único justo. E Brasil. Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Então esses são os conscritos que irão servir esse ano, né? Espero que as carcaças deles estejam preparadas para o que há de vir. Bora, recruta! Em breve. Roteiro Jefferson Costa Animação Jefferson Costa Dublagem Jefferson Costa Edição Jefferson Costa Versão Brasileira Como pode Rio de Janeiro Como pode O Jefferson Costa D Roteiro Eu Dimin A CIDADE NO BRASIL